A CIDADE NO BRASIL 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 A polícia recuou, parece que mandaram a folha sem aumento, e estão bem nervosos, estão na via a pentear tudo. Hoje me viram, me pararam, até número do Pené, se mamba nem uma referência. Eu disse, cheia, Brata, está sujo, cheio de lama, mas tem que lavar. Brata, tão nervoso, tão escamar, eles fazem parte das sete maravilhas da banda. Polícia escamar, pessoal, você está a brincar. Maravilha, oitava maravilha. Brata, censura voltada. Bom, tinha de ser, não, não. Está falando mal de pelada, é isso. Não, é por... É, é, hum, já. Esse man foi lembrando Anguileto, um velho. Antes de eu falar da redação. Foi lá DJ Sociedade montar som e até culto da juventude. Brata, poma, bebedeira, rija. Vai só em casa, né? Está lá cheio de copo na igreja, a igreja só está a cheirar cuca. Está aí nos microfones. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Chegou no outro microfone, encostou o lábio de Mazapão Esticão. Foda-se. Nanguileto. Nanguileto. Todos os móveis só estão lendo, né? Tava aquele onde a quarenta e sete. Tipo, vasapar uns socos daqui a pouco. Enfim, mandaram... Mandaram Dengue fazer, falar que o pai dele é bombeiro. Você é teu pai quê? Mó pai advogado. Embora na escola do estado não está lá os dois filhos de advogado, mas enfim. Estão no colégio, advogado, na escola do estado. Mó pai advogado. Joãozinho, teu pai. Olha. Mó pai... Dança num bar de gays, ya. Com uma tanga bem afiada. Rebola, ele põe um cumbu aqui. Aproveitar esse rio do tá atrofiado. Puxou, mandou todo mundo sair da sala. Eu vou falar com ele. Olha, você tem que ter cuidado ao falar aqui na escola. Porque isso... Isso não é um bom exemplo e... Que é mais tanguízes todas, tá vendo? Ele disse, não. É que é por causa da chuva. Mas o que a chuva tem a ver com a profissão do teu pai? Mó pai é conselheiro do governo provincial e de Luanda. Eu tenho a vergonha de falar que ele trabalha tarde. Qualquer pessoa... Clinton, não é o teu, pois não. Qualquer pessoa teria vergonha, né? Eu faço sempre uma cábula. Ajuda a memória. Eu acho que sim, vale a pena. Aqui tá a governar com cábula também. Não tá a saber? Tá a copiar boi de mambo antigo. Não. Não estão. Aqui não tá a governar. É executivo. Já nem governo. Não me deixem, porra. É executivo agora. Executivo. Executivo. Executivo, sim. O que? Executivo. Não me deixem. Vocês gostam do problema. Que é executivo? Estamos executadas as coisas. Eu já tinha trabalhado. Desde os empregados. Talvez os empregados já tava bombado já. Eu já tinha trabalhado. Estava empregado bombado. Falando em emprego. Conta bem mal. Engravidaram filha dele. Chamou o trete. O trete caiu lá. Bem caenjo. Então, meu rapaz. Que é que tu fazes? Atualmente, paizinho. O meu trabalho é procurar emprego. Conta. Só que é isso que isso dá algum dinheiro. Falta à vista. É verdade. O trete tá ali visitando a mboa dele. Mboa não. Familiares da mulher dele tá lá visitando. Agora se visitam a mboa. Mesmo que tão no quilamba no safari. Feito de semana tá bater pra casa. Vamo no quilamba. Tá tipo, tá aí noutra predícia, né? Lisboa de Luana. O trete tava farto das visitas. E a mulher disse. Olha, chegaram aí a tua família. O quê? Diz pra ir no Facebook. Vou pra fotos novas. Boa tarde. Mas o quê? Vou mudar o status também. Vou falar da situação disso. Pai no Facebook. Não quero receber ninguém. Complicado. O trete parou foi no céu. Eu não sei se os pipos vão mesmo no céu. Mas enfim. Eu acho que o mboa vai ser resolvido aqui. Tem superlotação, não? Ou o seu deve ser bem grande. Porque bode pipos que pararam também vão lá. Enfim. O trete era trabalhador. O cara saí. Parou foi no céu. Santo Luí cumpria todos os mambo. E lhe receberam aquele cota barbudo. Como é o nome dele? Noé. Epá. Lé a bíblia, né? Noé. Com muita segurança. Não é suposto que eu ri, não? Como é isso? Olha, Jesus. O cota da barbudo. Moisés. Noé, Jesus. Há uma aplicação aí no telefone, né? Bíblia Sagrada. Tem Android. Tá usando Nokia também? Ah, meu Deus. E há... Eles deram um toque e o Iparou numa sala. Mas na sala estavam a aparecer aquelas boas tipo as do Rangel. Tá vendo? As moças do Rangel têm coxa grande. São viciadas no ginásio. Jardam. Rabo, você agarra assim. Tá vendo? Pega as batatas. Essa merda. Aquele carrabido. Então, tem alguém aí do Rangel? Só tô a falar o nome do distrito. Falei o nome de ninguém. Aí do Rangu, ele sabe, as vizinhas dele. Aquilo é concha, né? Não é concha. E há... Umas anjas, tipo aquelas boas do Rangel, cheias de concha. Tá levando as pipo numa banda. E ele tá ouvindo gritos. O cara tá perguntando, mas como? Qual é a ideia? Ah, não. Aqui no céu, ninguém tem sexo. Não tá macho bolado, tchau. Eu disse, se tá macho bolado, tchau, tchau. Porque esse mambo na terra me deu muito pra dizer. Se veio até aqui pra ficar. Mas se tá macho bolado, tchau, tchau. Se bem, ninguém vai ter. Vamos avançar. Tá na sala. Tá um direito aos prantos lá dentro do beco. Não sei. É médico, mas não sei. É par. O anjo que corta. Tá cortar o brado. A brada tá chorada. Tá saindo bem tonto. Mas as anjas de coxa, de concha, tá de levar. Entrou outro e mais choro. Terceiro e bocou. Tá saindo a rire. Era a vez dele. Ele disse, não. Vai gozar. Explica. Explica. A pergunta já tá no céu também, tem biolo. Como é que mais no céu tem biolo? Esse ui. Dois tão chorar. Se tão a chobolar os mambo. Como é que esse não chora? O dredo, ele disse, não. Aqui no céu, tamo a chobolar esses mambo com base na tua profissão na terra. Aquele primeiro chorou porque marceneiro, serrote, serrote, também foi mesmo com serrote. O segundo chorou porque ele tava toda hora ali cortar árvores, cortar árvores. Também lhe demos com uma motosserra. O dredo tá dizendo. E o terceiro não chorou por quê? O terceiro não chorou porque era médico. Como ele era médico, usava anestesia. Ele tá olhando as anjas cheias de concha. Tá a tirar o braço armado do povo. Chupe essa merda na terra ou vendia gelado de mucua. Obrigado.